Fala aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos a mais um vídeo aí de day trade online com o robô trader, tá? Com bot binary, tanto um bot grátis quanto também um bot premium e também uma stake alone. Tudo com o objetivo aí de impulsionar aquela minha banca de alunos, que é aquela que eu faço acompanhamento com o pessoal do Trader Consistente e que vocês seguidores aqui do canal também acompanham. Eu vou aqui mostrar, começando aqui dia 1º de abril, um novo mês, 597 dólares. Eu deixo a meta aqui baseada em 1%, que eu sigo aquele padrão 1 a 3% ao dia, juros compostos, aquele ganho bom que dá pra sim pra você fazer, seguindo essa porcentagem baixa. E aqui meu mínimo é de 6 dólares. Dá pra pegar tranquilamente, porque eu vou utilizar dois robôs e fazer uma stake alone aí também. Então primeiro pessoal, vamos ao bot grátis. Estou aqui na Trader Bots Club, já vim aqui, cliquei no acessar a plataforma de robôs, que vocês podem acessar gratuitamente aí também. E eu vou escolher, galera, o bot Legolas. O bot Legolas que tem me trazido aí sempre bons resultados, tá? Sempre que eu vou, é... preciso de uma recuperação aqui, eu utilizo o Legolas. Eu lembro que eu já tentei utilizar o John Wick um dia, ele começou a dar uns loss. Eu fui pro Legolas, bati a meta. Semana passada aí quase que eu tomei um loss na minha banca de acompanhamento como James Bond. Aí fui pro Legolas, peguei minha meta. Já vou começar diretamente por ele aqui, tá bom pessoal? Vamos ver quanto que eu pego aqui de lucro com ele, pra já dar uma guinadinha logo de início. Se eu pegar 5 dólares com ele, 5 dólares com o Bosh Premium e 5 dólares de Stake Alone, eu já faço 15 dólares aí e já dá pelo menos aí uns 3% quase, né? Se eu pego 15 dólares, ó, vamos ver. Eu já pego 2,51%. Então pra mim tá interessante 5,5,5 ou 5,10,5. O importante é chegar aqui mais ou menos perto dos 15 dólares, tá? Então vamos lá. Vou pegar aí, procurar pegar uns 6 dólares em cada operação, tá? Só pra dar uma dividida aí pra vocês verem. Vou dar aqui um play. Nele você dá o play primeiro pra depois colocar as suas configurações. Digite aí a sua stake. Vou começar com stake, galera. Aqui você vai trabalhar com Ryzenfall. É aquele básico sobe e desce, né? Como eu gosto do Legolas, como eu já conheço Legolas, eu vou começar com uma stake alta, tá? Eu não sou aquele não, pessoal, que vai usar. Quando tá fazendo propaganda pra vender robô, coloque stake alta. Quando vai colocar a banca realmente real pra operar, pra mostrar que o bot funciona, aí vai pra 0,35, né? Tem gente que faz assim. Vamos colocar aqui, ó. Calculador de Martingale. Se eu começar com 2 dólares, um fator de Martingale vezes 2, a 95% de profit que me traz. Se eu for até a minha sétima entrada, eu me exponho em 254 dólares. Sete entradas, o Legolas aí eu tenho confiança que eu vou, pego 4 wins que seja apenas, e já bato minha metinha com ele, tá? Então vamos lá bater 1% aqui com o Legolas. Stake de 2 dólares. Profit eu vou pegar aí, vou colocar 10 dólares, porque eu mesmo vou dar um stop manual. Stop loss, vou colocar aqui 300. Mas quando chegar na minha sétima entrada, eu mesmo dou stop manual, tá bom? Eu não fico dependendo, galera, do robô efetuar tanto o meu stop, quanto o meu stop win, tá? Eu estou sempre aqui de olho, manualmente eu vou dar o meu stop. Claro que se o meu stop win já parar, show de bola. Mas caso eu esteja chegando perto do meu stop loss, na minha sétima perda seguida, eu dou um stop, tá? Tem bots aqui que não estão respeitando. Stop win, stop loss. Aí vocês têm que ter cuidado com isso daí, tá bom? Olha, ele fez uma entrada, pegou uma win, agora pegou um loss. Mas ele está fazendo aí, o martingale não está com a dobra básica, tá? Então ele vai estar um pouco a mais aí na minha sétima entrada. Não vai ser 250 dólares. Se eu pegar aqui, vamos ver a aba 4? Cadê a aba 4? Ele está com 2.15. Então vamos ver aqui, quer ver? Vamos ver se ele vai recuperar aqui já, para eu ir lá fazer o cálculo. Ele está com 2.15 de martingale. Aí eu venho aqui, ao invés de 2, coloco 2,15. Agora está vendo? De 2 vai para 4,30. Está certinho. Agora, na minha sétima entrada, não é mais uma exposição de 250. É uma exposição de 360. Viu como 0,15 de taxa de martingale faz uma diferença enorme na sua exposição de banca? Por isso que vocês têm que ficar de olho, tá? Então aqui, 367 dólares de exposição para essa operação aqui. Vamos lá. Opa, tem que colocar de novo. 2 aqui. Profit coloca lá 10 de novo. E aqui coloco agora, vou deixar 400. Só que aquela pegada, se eu chegar aí numa sétima entrada, der uma hecatombe aqui na minha operação, aí eu tomo um loss, tá? Mas eu confio no Legolas. Espero que ele não me decepcione mais uma vez, né? Aí, tomou um loss. Dessa vez aí, ele está dando uma intercalada de um in loss, né? Já estou aí repensando se eu diminuo a minha stake inicial, porque praticamente eu ganho mais uma entrada. Quer ver? Se eu colocar um dólar aqui, um dólar, minha sétima entrada lá, aí eu ganho praticamente uma entrada de 364, eu me exponho em 396, mas com 8 entradas. Já ganhou aqui, ó. Perdeu agora. Está dando uma intercalada nesse momento. Vamos aguardar aí para pegar pelo menos mais uma win. Mais uma win, eu praticamente já bato minha meta, tá? Pelo menos com o bot Legolas. Nem abri minha calculadora aqui, ó. Deixa eu abrir minha calculadora. Beleza. a calculadora aberta. Ó, já bati 8.61 dólares com o Legolas. Vou pegar só mais uma entradinha, gente. Ó, e vou colocar um dólar, tá bom? Um dólar de stake para ir até a minha oitava entrada, caso seja necessário. Por quê? Eu estou vendo aqui que está pegando... Tudo bem que não deu uma sequência forte, né? Mas eu... Aí está 4x4, né? Teve dois loss seguidos aí. Mais duas wins. Deixa eu pegar 10 dólares aqui no Legolas e já paro as operações com ele e vou para um bot premium. Hoje, eu vou usar o Invictus. O meu primeiro bot criado, né? A minha primeira programação de bot de análise automática. faz tempo que eu não utilizo ele. Hoje, eu vou colocar ele para funcionar. Vamos ver. Aí, ó. 2.05. Mais uma win aí. Vai lá, Legolas. Já sai aí, vai, Legolas. Vamos lá. Vamos pegar. Olha, não saiu. Vamos. Só mais uma win. Eu já bato minha meta com o Legolas. Esse bot, todas as vezes que eu usei, eu bati meta, tá? Esse daí, o Rambo também. Eu já bati meta todas as vezes. Mas com o Rambo, eu já cheguei a tomar uma sequência de loss um pouco mais longa, tá? O Viúva Negra também, eu já usei diversas vezes e bati meta com ele. Beleza. Meta batida e também está respeitando o stop win, tá? Então, eu já peguei 10,71 no bot Legolas. Bot de graça. Podia estar cobrando aí uma galera. Ainda bem que agora está só na minha plataforma. Ninguém faz download para sair vendendo por aí. Aqui está usando de graça. Bot Legolas utilizado e 10 dólares batido. Agora eu vou para o meu bot premium. Deixa eu entrar aqui na minha plataforma que eu não deixei preparado. Esqueci. Agora eu vou lá na minha plataforma de bots do trader consistente que é diferente. Venho aqui, ó. Acessar a minha plataforma. Vamos aí. Agora aqui eu vou usar o Invictus, pessoal. O Invictus trabalha com reset call e reset put. Aqui Invictus, como ele trabalha com reset call e reset put, e ele tem uma pegada de RSI também. Para ficar rápido, eu vou zerar o RSI, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Ele faz 57%. Martingale vezes 3. Martingale vezes 3? Não, porque agora é calculador inteligente, tá? Porque os meus bots têm um sistema diferente de Martingale. Ele faz a recuperação, tá? Do que você perdeu e você escolhe quanto você quer ganhar na sua retomada da win. Eu, se eu entrar com uma stake de 2 e recuperar 0,5, até a minha sexta entrada, eu teria disposição 395 dólares, tá? Utilizando essa configuração aqui. 2,0557. 2,0557. Aqui, como não é Ryzenfall, eu vou ter aí um lucro menor, tá, gente? Não é Ryzenfall, você tem um lucrinho menor. Então, eu vou fazer essa operação aqui, tá? 6 entradas no total, colocando aí 2,05. Vou vir aqui, ó. Ou eu entro com 1, só pra vocês verem trabalhando mais tempo aí. Se eu colocar 1 aqui, ó, vai até 237. É dos 1, 237 de exposição, vai ganhar 57 cents a cada entrada. 1, então, 1,05 aqui de recuperação no martingueio. Esse aqui não vou atingir 10 dólares, tá, porque ele faz, ele vai demorar um pouco mais pra efetuar a entradinha. Ele vai também ganhar, ganhar menos profit. Se eu colocar 1,1, deixa eu ver, 1,1, aqui, ó, 1,1. A sétima, a sexta entrada, 316. Beleza. Aqui, pessoal, é sempre assim, eu sempre faço minhas contagens ali, tudo bonitinho, pra começar a colocar pra trabalhar, tá? Aqui eu vou zerar o RSI pra ficar rápido, vou deixar contador 3, não é uma operação assim tão segura, por isso eu quero colocar de forma rápida. Se fosse pra deixar mais seguro, aumentaria meu contador, aumentaria aqui meu RSI, né, pra deixar um 9010, um 8515, mas como eu quero bater uma meta aqui só pra complementar a do bot Legolas, aí eu não vou deixar operando muito tempo. Realmente, galera, os meus bots premium, eles têm sim uma pegada mais de análise longa, tá? Eu prefiro colocar mais segurança, buscar assim, o objetivo de não perder e sair ganhando, por isso eu coloco configurações longas. Quando vocês venham postando os resultados do Guardian, do próprio Sniper, eu deixo meu bot rodando umas 8 horas no dia, em média, né? Ó, pegou aí primeiro o loss, né? Ele faz lá o contador, depois entra na correção, mas como não tem RSI, ele tá fazendo isso mais naquela pura movimentação, né? Ele tá pegando apenas a condicional e fazendo entrada. Opa, 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 deixa eu ver uma coisa aqui, eu coloquei 1 aqui, esqueci de colocar 1, beleza. Coloquei pra recuperar 1, ele tava 0.50, aí você viu, na entrada de recuperação, ele ao invés de pegar 1, ele pegou 50, porque tava na configuração padrão, só que aqui eu fiz o meu cálculo pra recuperar 1 dólar também, tá? Aí eu deixei aqui, esqueci de mudar, mas ele pegou certinho, recupera seu prejuízo e depois pega o seu valorista de Martingale. vamos esperar ele pegar um lucrinho aí, só pra somar lá no Bot Legolas, aí eu vou no índice sintético e pego mais um lucrinho com uma stake alone lá. Pegar já um valorzinho interessante hoje, aí em torno de 3%, porque final de semana eu não faço operação, fica só o método OBR lá rodando pra mim, aí eu já dou uma compensada no sábado e no domingo. Talvez aí no final de semana eu coloque um Guardian e um Sniper pra rodar, mas por enquanto aí vamos deixar um lucrinho interessante hoje. Até o momento aí são 3 wins e 1 loss. Está trabalhando sem RSI com um contador baixo também, colocando 3 de contador, 4 a 1 agora, está movimentando bem aí pra mim. Esse aqui pessoal, é só no trader consistente, tá? Esse aqui é o bot premium, o primeiro robô que eu programei foi esse daqui, foi o Invictus, fazia tempo que eu não usava ele, foi a partir dele que eu fui e criei o Sniper, porque o Sniper tem uma forma de operação que eu gosto mais, que é compensação de barreira, higher and lower, só que o Invictus também não dá pra você deixar de utilizar, eu deixei porque o Sniper eu gosto pra caramba, o que me deu mais trabalho, o que me dá mais orgulho é o Sniper, que aquele foi trabalhoso, até o momento aí 5 wins e 1 loss, vamos ver aí, ó, mais uma win, 6 a 1, trabalhado bem o bichano aí, boxeador aí tá bom, atirador tá bom, boxeador aí o Invictus tá bom, não vou falar muito aqui, vai que ele pega uma sequência de loss agora também, né? vamos ver aí, ó, troco mais um reset put agora, vamos ver se continua a sequência boa, continua a sequência boa, mais 2 wins aí, 2 não, 3, né? Mas 3 wins aí, eu já bato 5 dólares junto lá no Legolas e já dá mais um lucrinho legal, vamos lá, tá trabalhando bem o bichinho aí, Invictus aí, fazia tempo que eu não usava, tá demorando um pouquinho mais agora porque a condicional lá de contador 3 ainda não bateu, mas tá indo bem, 7 wins e apenas 1 loss até o momento, tá demorando agora, mas tá ligado o bot aí, acabou de fazer mais uma entrada vamos ver aí, agora reset call acima do 8,6 tem que ficar mais uma win, é isso aí, Invictus quebrando aí, nocauteando aí, tomara que eu não levo o nocaute agora, né? Pegou 7 wins seguidas aí já, vamos ver, vamos lá, Invictus vamos, acima de 0.93 loss, pegou um loss agora, vamos ver se ele já recupera, ele pegou 7 wins seguidas, 1, não, pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wins seguidos, o que é que ele pegou? aí ele começou com um loss, né? vamos ver se ele já recupera, olha Invictus já recuperou, vamos aí, ele pega mais na recuperação do que propriamente na primeira stake, tá galera? Porque ele entra com 1 dólar e ganha 0.57, quando ele toma um loss na recuperação dele, ele vai ganhar 1 dólar, tá? pegou 1 loss agora, eu vou só pegar mais 1 win, porque eu já vou praticamente agora bater a minha meta, né? Mas mais 1 win só, eu já paro a operação, já coloco aqui na minha calculadora e parto lá para stake alone, stake alone eu consigo pegar mais um valorzinho, ver se eu pego mais uns 10 dólares lá e somo um pouquinho nesse meu impulsionamento aí, ver? Ó, 2 loss seguidos, começou bem o bichinho, né? Lembrando, eu estou com o contador baixo, estou com o meu RSI baixo também, aqui está só na dependência do próprio contador e também da da própria operação de reset call e reset put, aqui, beleza, 6.49 dólares com o Invictus, tá? 6,49, também pegou aí 2 loss seguidos em um momento, beleza, agora vamos para stake alone, galera, stake alone já são 4 e meia da tarde aqui, índices sintéticos, volatilidade, vamos pegar aqui uma stake alone, vamos colocar os indicadores aqui na tela, já estou para, deixa eu, depois eu colocava, colocar aqui um minutinho, deixa carregar gráfico de um minuto, que eu vou trabalhar com todos os períodos aqui sempre padrão, tá? MACD, RSI, volatilidade, banda de Bollinger, tá? Aqui agora vamos buscar uma oportunidade para fazer stake alone, colocar também aqui superior e inferior, aqui, é, aqui pode aparecer talvez uma oportunidade de um pouquinho mais a frente, um pouquinho mais a frente aí, vamos lá para 25 de um segundo, aqui, tá nessa subida, se eu tiver, eu vou entrar com 100 dólares aqui, colocar uma segurança de barreira 120, traz ainda muita porcentagem, 145 vai me trazer 15%, 160 vai me trazer 12%, que traz 12 dólares aí, um minutinho aqui, vou entrar com um minutinho aqui, galera, um minutinho aí, um minutinho, pegando aí, tá uma LTA, né, nesse momento aí na 25 de um segundo, coloquei uma barreira segurança aí bem alta, né, ele tá ali rompendo a minha banda de Bollinger, ele tá no RSI relativamente alto já, aí ele tô chegando na minha compensação de barreira já, gente, ó, isso aqui eu fui dar uma forçadinha aqui, numa LTA e deu uma esticada boa aí a valorização, né, aqui, vamos ver, retração agora, pegou, deixou um pavio ali, ainda tenho 15 segundinhos de contrato, mas a minha entrada, a minha entrada foi aqui e a minha compensação de barreira tá aqui, tá vendo, ó, tenho 5 segundinhos aí, aqui eu dei uma força, uma forçadinha bem legal na minha stake alone, né, eu fui pela questão do price action, ó, que eu pensei que ia começar a cair de novo, só que quando você vai fazer esse tipo de forçação de barra, gente, você não é para fazer uma stake alone, você tem que fazer um rise and fall, onde você vai fazer um martingueio vezes 2, coisinha básica, aqui não, aqui eu fiz uma stake alone, que é para você pegar uma oportunidade que esteja um que? Coincidindo aos três sinais principais e ainda mais se você quiser meter aqui um suporte resistência, aqui uma possível resistência que tem aqui, tá vendo, você vai desenhar aqui a linha da resistência, se tiver batendo aqui direto, mas está rompendo a minha banda de Bollinger, o correto é você fazer o que? No retorno do ativo, aqui o MACD está se afastando, quando ele começar a voltar, você vai também aposta na desvalorização, olha aqui também, RSI 66 nesse momento, aqui galera, quer ver, seria mais interessante eu fazer mistake alone, nesse momento, aguardar enquanto ele está acima da banda superior, olha onde está o MACD aqui, tá vendo, e aqui tem também o meu RSI no 69, vou ficar de olho aqui, se eu quiser eu faço mais um mistake alone agora, meu RSI ali, se afastando bem, vamos ficar de olho nessa movimentação aqui, se eu quiser ainda galera, bem aqui, só para ficar melhor visualizável para vocês, desenho uma zona de resistência aqui em cima, aqui, beleza, só para ficar de olho aqui, ele está em uma alta bem interessante, vendo, o MACD está ali, vamos ficar de olho, mas também já tem um tempinho bom de vídeo, vamos já finalizar, tá, mais 12,74, ó, mais 12,74, nessas operações, foram 29,94 dólares, eu venho aqui, banca primeiro do mês de abril, dia da mentira, quanto foi aqui, 29,94, 29,94, deu uma porcentagem aí de 5%, logo no primeiro dia do mês, show de bola, bot legolas, como sempre aí, dando ótimos resultados, né, assim, deu uma intercalada, mas, deu dois loss no máximo aí, bot invictus, pegou uma sequência linda, de oito em seguidas, depois aqui, chegou a pegar dois loss seguidos também, e na stake alone, dei aquela forçada que você não deve fazer em casa, né, você tem que fazer o que? Aguardar todos os sinais tocarem, para você fazer stake alone, a entrada que eu fiz aqui, vocês tem que fazer no Heisenfall, aquela primeira forçadinha, para depois você entrar com mais prudência, eu fui mais imprudente nessa minha primeira entrada, stake alone, você não pode ser imprudente na primeira, tem que ser totalmente seguro, porque você está utilizando uma stake alta, beleza? Então é isso aí galera, foi aí mais R$29,94 para a banca, primeiro dia começando bem com 5%, caso você aí queira operar também com bots, com estratégias manuais, queira saber como eu faço as minhas operações no dia a dia, tem um link aí na descrição, Trader Consistente, que é o meu conteúdo avançado, caso você já tenha acesso a Trader Bots Club, você vem aqui, Trader Bots Clube Trader Consistente, já vai lá para a minha página, tem tudo detalhado, como funciona, tem todo a questão do conteúdo que eu passo, essa questão do acompanhamento de 1 a 3% com essa banca de alunos que eu faço, tem aqui depoimentos, são mais de 90 videoaulas que eu estou sempre atualizando, quem já é aluno, não paga por novas atualizações, tem aqui os meus bots premium, que nesse momento são esses seis robôs aqui, hoje foi o Invictus, deu aí, aquela sequência de oito wins, peguei também a minha meta, aqui tem o método ABR também, que faz parte do Trader Consistente, só quem é aluno pode utilizar, aí a pessoa vai utilizar diretamente na Baile, com arquivo XML, ou vai assinar um plano da plataforma que eu também explico aqui exatamente como funciona, tá? Então é isso aí galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato comigo aí, pode deixar nos comentários, pode seguir aí no Instagram também, e é isso aí pessoal, bom final de semana, boa sexta-feira, até mais, tchau!